Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de filosofia. É uma aula que vocês gostam bastante. Pegue o livro de vocês aqui, que vocês já sabem. É o nosso primeiro livro, viu, gente? E aí, vocês vão abrir na página 161. Nós temos aqui uma história bem legal, que é Trabalhando a História. Babá, um sapinho boa vida que gostava de sombra e água fresca. Olha aqui a carinha dele, que linda, né? Vamos ver essa história juntos. Aqui está falando assim, ó. Ei, amiguinho, vamos acompanhar a história do sapo babá? Olha aqui, está convidando vocês. Vamos aqui, vamos começar a história. Vocês podem seguir a história por aqui ou pelo livro de vocês, tá bom? Então, vou ler aqui essa primeira parte. Babá adorava curtir a vida, mas também tinha seus defeitos. Era um pouco preguiçoso. Não fazia suas tarefas de casa e não se preocupava em cumprir com as suas responsabilidades. Certa vez, foi encarregado de decorar a festa da turma. E aí, hein? Aqui. Olha o amiguinho dele falando. Ei, babá, você pesquisou quais flores e enfeite vai usar para deixar a nossa festa bonita? Olha o que ele responde. Eu não. Ainda faltam dois dias para a festa. Olha a tranquilidade dele. Babá, você costuma deixar tudo para amanhã. Não nos deixe na mão, hein? Olha o amiguinho aqui dando um toque nele. Tem tempo, tem tempo. E aqui foi dormir? Tranquilo. No outro dia. Ei, babá, e a decoração da festa? Ó, tome, tome, tome. Está todo se divertindo. Relaxe, tem tempo. Babá, a festa já é amanhã. Não se preocupe, confie nesse sapo sabidão. Virem a parte. E aí, ele continuou. Babá era um sapo que sempre deixava tudo para a última hora. E você, deixa tudo para depois ou faz suas tarefas na hora certa? Babá passou o dia todo brincando. No outro dia foi direto para a lagoa. Nadou, nadou e esqueceu da sua responsabilidade. Olha aqui quando ele lembrou. Quando a tarde chegou, viu o movimento para cá e para lá. E de repente, ele deu um grito. Esqueci da festa. E agora? Aí ele ficou apavorado. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E para piorar as coisas. E para piorar as coisas, no desespero, sem prestar atenção por onde andava, caiu em um buraco. E agora? Olha lá. Aí ele ficou aqui dentro desse buraco gritando. Socorro, socorro, socorro. Se eu tivesse preparado as minhas coisas com calma, isso não teria acontecido. Aí, de repente, olha lá o amigo dele. Passeando. Escuta aqui um grito de socorro. Ei, babá, é você? Como você foi parar aí? Sim. Depois eu conto. Tire-me daqui. Nico pegou um pedaço de galho seco. Babá pulou sobre ele e com muito esforço saiu do buraco. Agradeceu ao amigo e, envergonhado, contou porque acabou caindo naquele buraco. Você deixa tudo para a última hora. A tarefa de casa, da escola, os compromissos. Assim não dá. Você tem razão. Eu preciso mudar. Aí o amiguinho dele aqui, ó. Vamos, mas vamos lá. Eu vou te ajudar. Então, trabalharam junto na decoração da festa. E olha aqui os convidados que acharam da festa. Que flores belas. Que decoração linda. Olha, por ser uma boa vida e deixando tudo para amanhã, perdeu a festa. Foi assim que Babá aprendeu pouco a pouco que responsabilidade é coisa séria. Olha, trabalhou tanto, tanto que não aguentou nem ir para a festa, hein? Olha aqui. Aí tem uma musiquinha que eu achei bem legal a letra. Vou ler para vocês. Não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Brincar e jogar tem seu tempo. Tarefa da escola, tarefa de casa. Eu quero ter prazer de fazer. Aí, aqui, pensando sobre a história. Vamos lá. Babá era uma boa vida. Ele tinha responsabilidade? Por que vocês acham isso? Você sabe o que é responsabilidade? Tudo para vocês pensarem, tá, gente? Gente, ter responsabilidade é ter uma tarefa a realizar, um dever a cumprir e ser obrigada a responder por suas ações em relação a essa tarefa. Ó, tá bem? Ou ter consciência das tarefas que devemos realizar. Você tem responsabilidade com seus materiais? Sabe o que deve guardá-los? Ou deixar tudo jogado e bagunçado? Você acha que irresponsabilidade é saudável ou não saudável? Quanta coisa para vocês pensarem, hein? Não podemos nos esquecer de que também devemos ter responsabilidade com a natureza. Você sabia? Aqui, finalizando. Ei, amigos, eu sei. Eu sei que eu erro às vezes. Eu tenho que me esforçar para me tornar mais responsável. Porque irresponsabilidade não é saudável. Eu acho que ele aprendeu a lição, hein, gente? O que vocês acham? E agora, aqui na próxima parte. Puxa, babá, tinha muita preguiça de fazer o que precisava ser feito. É verdade. Por isso, ele sempre deixava suas tarefas para depois. Além de boa vida, ele era um folgado. Você sabe o que é ser folgado? Você sabe o que é ser folgado? Eu sei. Folgado é aquele que deixa para os outros algo que é de sua responsabilidade. Igual o amiguinho teve que ajudá-lo, né? Na decoração da festa. Senão, ninguém ia ter festa com a decoração que ele tinha prometido que ele ia fazer. É isso mesmo, como no meu caso. Eu pensei nessa questão. Nós nascemos folgado ou aprendemos a ser folgado? O que é que vocês acham? Nós nascemos folgado ou aprendemos a ser folgado? E agora, uma atividade para vocês bem legal, que está escrito assim, ó. Vamos pintar as atitudes de responsabilidade. Cole e pinte somente as atitudes saudáveis. Então, você vai olhar aqui. Vai colocar três atitudes saudáveis aqui que você tenha certeza que é saudável. E aqui, agora, vamos pintar as atitudes que não demonstram responsabilidade. Vocês vão olhar aqui e colocar três aqui para mim não saudáveis. Atitudes não saudáveis nessa parte, tá bom? Boa atividade para vocês. E até a próxima aula. Tchau.